Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. Todo mundo adora ter um Volkswagen novo e campeão de vendas. Feirão Campeões de Vendas é na 35 e Ariel. E SIC Construção. Construindo ideias. Os ventos de setembro reacendem uma antiga tradição da garotada. É a temporada de pipas que enchem os céus de cores. Mas junto com elas chega também um costume que amedronta os modociclistas. Mesmo depois de proibido, o cerol continua sendo usado sem nenhum tipo de fiscalização. Uma brincadeira que acaba ganhando ares de competitividade. O que interessa é se manter o maior tempo no ar. Mesmo que para isso seja preciso derrubar o adversário. É aí que surge o problema. Alguns partem para a prática desleal e cortam a linha do adversário. Para fazer isso, usam o cerol, feito de forma artesanal. Com caco de vidro moído e cola. O cordão se transforma numa armadilha para os motociclistas. Já vi vários relatos que companheiros nossos de profissão, mototáxi, já foram cortados com esse cerol. Então eu acho muito perigoso essa brincadeira. Alta velocidade, ou devagar, acaba um fio batendo no pescoço, acaba machucando o pescoço e acaba caindo também. A situação preocupa tanto que já surgiu na praça esta antena para colocar no guidom da moto. Uma forma de proteger o condutor. Nesta loja de peças, as vendas do acessório já aumentaram mais de 20%. Cada dia que passa, a procura aumenta e nós estamos passando para os nossos clientes para que possa estar se prevenindo. Porque os acidentes, cada dia que passa, estão aumentando mais e nós estamos ajudando os nossos clientes a se proteger. Seu Pedro trabalha com mecânica de motos e vê a gravidade do problema no dia a dia. Eu já vi pessoas que sofreram um acidente, que quase toraram o pescoço com essas linhas que tem a cerol. Então é uma preocupação que não tem tamanho. Quando você vê uma linha atravessando a rua, você perde o controle da moto. Este médico diz que a situação deve ser encarada como crime. E que medidas como a criação de um acessório são paliativas. Independente da possibilidade de morte instantânea, né? Por lesão até da própria coluna cervical. A lesão vascular, que é possível. O corte da jugular. De nervos importantes que estão ali nesse tubo que é o pescoço, por onde passam estruturas primordiais à sobrevivência do ser humano. A lesão de uma carótida, se não matar a pessoa agudamente, se houver oportunidade da artéria carótida, de você ser atendido, você provavelmente, no mínimo, terá uma sequela. Você ficará paralítico de um lado. E as pessoas, independente de serem adultos, crianças, devem ser responsabilizadas. O problema não é a falta de uma lei neste sentido. É a fiscalização. O cerol está proibido desde agosto do ano passado. E quem for pego utilizando o produto, pode sofrer uma multa de R$ 287. O difícil é achar alguém que já foi multado. Não dá pra brincar sem usar o cerol? Ah, mas se for brincar, tem os outros que passam e toram. Aí vira competição? Aí vira competição. Se você estiver sem cerol, o pessoal tora. Eu acho que tem que ter muita orientação dos próprios pais também, né? Os pais têm que orientar os filhos, ver isso aí, sabe que é errado e não orienta. Então, tem que ver. Obrigado.